Guten Morgen! Seguimos falando Guten Morgen, mas na verdade não sabemos exatamente que área da Suíça estamos Mas eu acho que ainda é a área que fala alemão Seguinte, ontem à noite tivemos que mudar de lugar Tivemos não, né? Pouco de bom senso que nos resta nos fez mudar de lugar Era uma e pouco da manhã e a gente saiu daquele lugar perto do lago E viemos para um lugar na beira da estrada para dormir A gente vai dirigir até lá agora porque a gente acha que é bem bonita a vista de lá E lá eu conto para vocês porque nós resolvemos mudar para cá Ontem eu estava explicando do Schengen e da União Europeia, mas eu estava muito cansada Eu espero que vocês tenham entendido Que não tenha ficado muito confuso Porque eu estava olhando os vídeos e às vezes, gente, quando eu estou cansada é difícil As ideias estão todas na cabeça Só que daí quando eu vou me expressar não vai, sabe? Fica meio truncado assim Mas enfim, espero que vocês tenham entendido Senão a gente pode tratar desse assunto em outro momento Eu vou pular ali fora para mostrar para vocês onde nós dormimos E nós vamos dirigir até o outro ponto lá para mostrar o lugar Nós íamos dormir É um estacionamento A estrada já passa ali em cima, olha Tem um lugar aqui que é um café Um restaurante, alguma coisa assim Abriu agora de manhã E bom, eu virei aqui sem nem avisar, né? Olha essa vista Para tudo, minha gente Esse lago aí embaixo é o Valenci A Suíça tem paisagens incríveis, incríveis, incríveis E a Elza passou aqui só no Lary Go Esse aqui está tudo congelado Está muito frio para ficar lá fora Vamos dirigir até ali o outro ponto Que eu acho que de lá a vista vai ser bem bonita também Vamos? Vamos 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 Legenda Adriana Zanotto Agora com claridade podemos ver melhor o lugar que estacionamos a noite passada Foi aqui Tá vendo aquele prédio ali, aquele galpão? Teve uma festa ali ontem E aqui do lado direito, não sei se vai dar pra ver no vídeo Tem um monte de tanques estacionados É uma área militar aqui, alguma coisa do exército Não sei se esse galpão tem a ver com o exército Enfim, e tem esse super estacionamento aqui E a vista mesmo tá atrás da gente aqui, já mostro pra vocês Noite passada estacionamos aqui A gente estacionou, começou a chegar muita gente E tava tendo uma festa ali E começou a chegar gente de todas as idades Gente com criança, mais velha, adolescente Depois de um certo momento Sei lá, meia noite Começou só música eletrônica E acho que ficou só a galera mais jovem A galera mais jovem começou a ficar um pouco mais, né, feliz Falando alto Fazendo barulhos Eu escutei barulhos de garrafas Não sei se jogaram garrafa, alguma coisa Começaram a fazer tipo uns zerinhos Ou dirigir em círculo aqui por esse estacionamento Se vocês olharem aqui em volta, ó Tá vendo? Tem umas marcas como se alguém estivesse dirigindo em círculo E eu acho que eles fazem isso aqui sempre Aí ali um momento, uma da manhã Alguém ficou dirigindo em círculo em volta do motorhome Porque a gente tava estacionado bem aqui no meio A gente acordou, claro Porque daí fez muito barulho Ainda tava rolando muita festa Era cedo Assim, uma e pouco da manhã A galera ia sair, sei lá, que horas Três, quatro, cinco da manhã Eles estavam bebendo ou não Provavelmente estavam Aí nós analisamos pelo bom senso Preferimos ir dormir em outro lugar Porque a gente ficou pensando Essa galera vai sair tarde Vai tá bêbada Pode tá um pouco alterada Vai começar a dirigir aqui com uns malucos, né Com álcool nas ideias E a gente não quer tá com o motorhome estacionado no meio disso Porque, né, a gente tem um pouco de juízo ainda Por isso que a gente foi dormir em outro lugar E já falei outra vez Repito agora Já me perguntam várias vezes Se a gente não tem medo de dormir nos lugares Não A Europa, no geral, é um lugar seguro Só que coisas acontecem E você tem que saber a hora exata de se mexer dali Você não pode insistir no negócio, entendeu Você não pode pensar Ai, não, eu tô na Suíça Ai, a Suíça é super segura E ficar no meio do negócio que você não tá gostando Todos esses lugares têm seus problemas, né Então não é porque é um lugar seguro Que não acontece nada nunca E a gente só evita, não é o nosso lugar A gente não fala a língua A gente não sabe todas as leis Então é melhor a gente sair fora E pro nosso canto ficar quieto Que é a nossa especialidade também E pro nosso canto ficar quieto Vamos pular ali fora A paisagem é bonita Coisa linda, olha É o mesmo lago, gente É o mesmo lago que eu filmei pra vocês agora de manhã Valencia Agora nós vamos para um camping E fica mais ou menos uma hora dirigindo daqui Se nós formos pela não pedagiada Pela pedagiada mais ou menos uma meia hora Então o que a gente vai fazer? Não pedagiada Porque o dia tá bonito Pra gente dar uma olhadinha, né Nas vilarejas, nas paisagens E com calma, devagar Vendo as casinhas, os prédinhos As igrejinhas Não são bem tanques do exército São esses veículos Eu não sei o nome Vários enfileirados E aqui é uma base Ontem à noite a gente passou aqui Mas tava tudo tão escuro Que não deu pra ver nada Música Paramos para abastecer O combustível aqui na Suíça está mais em conta do que estava ali no sul da Alemanha O preço aqui é 1,67 francos suíços Que vai dar mais ou menos 1,47 euros Na Alemanha estava 1,60, 1,60 e poucos, 1,57 Deixa eu contar uma coisa para vocês A gente entrou em Liechtenstein sem saber que a gente tinha entrado em Liechtenstein O que eles falam aqui em alemão? Auf Wiedersehen, Suíça, sei lá, Guten Morgen Liechtenstein, bom dia A gente já vai sair, gente, foi só uma partezinha Depois eu mostro no mapa para vocês A gente começou a olhar as placas dos carros E são diferentes da Suíça Elas são pretas E a gente estava falando, por que essa placa é preta? O que está acontecendo? Eu falei, deixa eu ver onde a gente está A gente está em Liechtenstein, gente Que é um país que nós vamos visitar Nós queremos ir até a capital, que é Vaduz, nos próximos dias Mas o nosso camping não fica em Liechtenstein Fica na Suíça E nós entramos num país sem nem perceber Tem umas bandeiras lá Foi a hora que a gente passou uma ponte A gente passou uma ponte que tinha uma bandeira da Suíça De um lado e tinha outras bandeiras Era a hora que a gente estava entrando em Liechtenstein E aqui, ó, tem quatro bandeiras E a gente está deixando Liechtenstein Ai, que antas Essa bandeira aqui é azul com vermelho e Liechtenstein E a da Suíça é vermelhinha com uma cruz branca ali, ó Tchau, Liechtenstein E a gente volta logo Olá, Suíça, voltamos É, lerê Olá, Suíça, voltamos Chegamos Estamos em um lugar que chama Chur, Chur, Chur Eu escrevo aqui, ó Tá frio Vocês vão me aguentar falando do frio Mas tá, tá 2 graus, sensação de menos 3 E eu acabei de olhar aqui Tem previsão de neve pra essa madrugada Vamos aguentar aí até onde a gente conseguir A intenção é visitar Liechtenstein Agora de verdade, não, né Igual a gente fez hoje Pra quem não sabe, Liechtenstein é um país Muito, muito pequenininho Depois eu falo melhor sobre isso E fica aqui do ladinho, como vocês perceberam Eu volto em breve, tá bom? Então, um beijinho E até mais Tchau Guten Morgen Ontem à noite Eu passei por um senhor E ele falou Grützi 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 Eu não sei como é a entonação Mas é como eu já tinha lido Que se fala olá Aqui nessa região Da Suíça Que eles falam alemão Mas não é o alemão É o alemão suíço É, gente A gente não vai aprender mesmo Vamos ficar com o nosso alemão aqui Ainda estamos numa região que fala alemão E a gente vai se virando, né? Falei pra vocês onde nós estamos, né? Em Schu Ou em português é Coira Que fica no cantão de Grisões Esse é o nome em português Eu deixo o nome aqui em alemão O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos passear por Liechtenstein Aí eu peguei o computador aqui Pra mostrar Liechtenstein pra vocês no mapa Pra vocês terem uma ideia mais ou menos Como é pequenininho Liechtenstein é o sexto menor país do mundo Lembrando que nós já fomos no quinto menor país Que é Samarino E já fomos no menor país do mundo Que é o Vaticano Liechtenstein tem mais ou menos 160 km² Samarino 60 km² O Vaticano tem 0,44 km² Aqui está Liechtenstein, tá vendo? Esse trequinho aqui, ó Tem uma linhazinha aqui Tem outra linhazinha aqui Pra cá é Suíça Pra cá é Áustria O outro dia que a gente entrou em Liechtenstein Sem querer Foi aqui nessa pontinha aqui, ó Que a gente atravessou Porque Schur tá aqui pra baixo, ó Meu mapa tá em português Tá Coira Também é o nome italiano Vaduz é a capital De Liechtenstein Chan, que fica um pouquinho pra cima Que não tá aparecendo no mapa Aqui, ó É a maior cidade de Liechtenstein E Bauzes foi onde a gente passou O outro dia Tem um castelo aqui É bem bonito Se der a gente vai passar lá hoje Mas não sei Primeiro a gente vai em Chan Depois em Vaduz Aí depois a gente desce No momento são 8h30 da manhã Tá menos 1 grau Com sensação de menos 4 Nevou Dá uma olhadinha nas imagens E olha quem chegou A neve E o Mark Oi Você quer brincar na neve Foi um pouquinho mais nevou Já derreteu tudo Só tem montanhas Só que tá com previsão de neve Pra daqui uns 3 dias Começar a nevar E acho que vai ser mais intenso o negócio Só uma nevezinha mesmo Nevou durante a noite E depois um pouquinho de manhã O que vai acontecer hoje É que a gente vai visitar Liechtenstein E amanhã a gente vai pegar o caminho da roça Pra sair da Suíça Porque realmente passar aqui Foi um pouco de falta de juízo A gente queria passar Dar uma olhada no país Mas assim Não vai dar pra ficar vendo Conhecendo as coisas Porque daqui a pouco Já vai estar tudo coberto de neve Como eu já disse pra vocês A nossa intenção Não é ficar no friozão E enfiados na neve Então Vamos pegar o nosso caminho da roça Provavelmente pra entrar na Itália O mais rápido possível Porque a gente tava tentando Ver a rota de fuga mais fácil Sim Ficamos mais uma vez Fazendo rota de fuga A gente já fez isso ano passado Checando Previsão do tempo Em vários lugares Pra onde a gente vai Qual o caminho mais curto Qual é o caminho melhor Mas isso é assunto pra amanhã Amanhã a gente conversa sobre isso Hoje vamos visitar A grande Liechtenstein O principado de Liechtenstein Que são 38 mil habitantes De Liechtenstein Aproximadamente Essa grande nação Enfim Eu vou contando mais pra vocês De Liechtenstein Conforme o dia for acontecendo hoje Eu vou me engasalhar Vou me ajeitar Pra gente Passear Então vamos lá Pra Liechtenstein Estamos a Uns 30 quilômetros Mais ou menos Da fronteira Vambora Nós vamos entrar em Liechtenstein Já já É só atravessar a ponte Aqui Do outro lado do rio Rio Reno Fica Liechtenstein Aqui É isso No meio da ponte Uhul E agora Guten Morgen Grüezi Liechtenstein Auf der Zahn Suíça A gente já volta Aqui eles também falam O alemão Mas o suíço alemão E do jeito deles É cheio dos dialetos Então não é bem alemão Mas é alemão A gente escutou no rádio A galera falando Esse alemão Diferentão Hoje de manhã E o som é bem diferente Mas é alemão No fim das contas O tempo está assim O sol desapareceu A gente entrou numa nuvem Alguma coisa assim E o tempo está bem fechado A gente vai dar uma paradinha Aqui em Shan Só pra ver Porque é a maior cidade Do país Já conto pra vocês Quantos habitantes aqui Vamos procurar um lugar Pra estacionar agora Chegamos em Liechtenstein O Principado de Liechtenstein A gente não é muito De contar as coisas A gente nem sabe Quantos quilômetros A gente viajou Os países Cada vez que me perguntam Eu tenho que ir lá E contar Sei lá quantos são 18, 19, 20 Não sei Acho que 20 agora Com a Suíça e Liechtenstein Mas enfim Mais um país Pra nossa conta Que a gente nunca sabe Qual é a conta Como eu mostrei pra vocês Liechtenstein É um país pequenininho Entre a Áustria E a Suíça E o país é um estado independente Que está sobre o poder Da casa principesca De Liechtenstein Desde 1719 Na verdade em 1719 Foi quando o Imperador Carlos V Do Sacro Império Romano Germânico Elevou essa área A dignidade de Principado Mas a casa de Liechtenstein Já era soberana Aqui na região Com a dissolução Do Sacro Império Romano Germânico Em 1806 O Principado passou a ser independente Liechtenstein Tem uma das menores taxas De crimes do mundo Tem alguns fotos curiosas De Liechtenstein A moeda usada Franco-suíço Assim como na Suíça O país não tem um aeroporto O aeroporto mais próximo É o aeroporto de Zurique O país também não tem um exército Liechtenstein É o maior fabricante De dentaduras do mundo 20% das dentaduras do mundo Saem aqui de Liechtenstein Então se você conhece 10 pessoas que usam dentadura Existe uma grande chance De duas delas Estarem com uma dentadura De Liechtenstein Onde será que o Brasil Compra dentaduras? Não sei Algum dentista aí sabe? Alguém sabe? Escreva aí embaixo De onde são as dentaduras do Brasil Existem chances De serem daqui E aqui onde a gente está Em Shan É onde tem A fábrica dessas dentaduras Não, nós não vamos lá Shan É a maior cidade De Liechtenstein Com Incríveis Aproximadamente 6 mil habitantes Gente O que vocês esperam De um lugar que tem 38 mil pessoas no total? A maior cidade vai ter isso aí mesmo Não dá pra ter uma cidade Com 100 mil pessoas Não existe Não existe essa possibilidade E aqui Nessa cidadezinha Estão registradas 4 mil empresas As contas não fecham, né? Eu sei Pois é Liechtenstein também tem uma fama De paraíso fiscal Que eles estão tentando Meio que Assim Mudar essa fama Mas isso aí acho que vai demorar Uns bons anos Pra acontecer Tá frio pra caramba Não sei nem o que a gente Tá fazendo aqui Mas tava um sol E a gente acreditou no sol Mas o sol Não acreditou na gente Nós estamos em frente De uma igreja Que é uma igreja católica Olha Igreja Paroquial De São Lourenço Nós vamos descer do carro Porque não dá pra ficar No carro o tempo todo Dá só uma voltinha Aqui na quadra Dá uma olhadinha Aqui na igreja Se estiver aberto A gente vai lá dentro E voltar pro carro Pra dirigir até Vaduz Que Vaduz É a capital Aqui de Liechtenstein Esse é pra vocês verem Como é que tá frio O gelinho Que forma a noite Bom Pelo menos lá onde a gente tá Tá formando só a noite Não descongelou Normalmente agonhece Daí o sol sai Descongela um pouco Mas ó Tá tudo aqui Aqui nas folhinhas também Tudo cheio de gelinho Ficar lá fora É tipo estar dentro De um congelador Tá dizendo que tá 3 graus Sensação de 2 A previsão do tempo Só que também A previsão do tempo Está dizendo que tá sol Então eu acho que tá Menos de 2 graus Tá muito frio Eu fui sem luva Minha mão ficou vermelha E tá doendo Então se a gente for descer Outra vez do carro Eu vou descer de luva Talvez coloque um gorrinho Também pra proteger O topo da cabeça Aqui Daí o frio não entra Vamos dirigir até Vaduz Agora que é muito Partinho daqui Muito partinho mesmo Vamos lá Chegamos aqui Em Valduz Olha lá em cima Que coisa linda É o castelo de Valduz Eu tô falando Valduz É Vá-duz Tô muito louca Aliás nem sei Como é a pronúncia direito Escreve Valduz Capital de Liechtenstein Olha só Que cidadona Grande Movimentada Nós vamos Acho que dá uma subidinha Lá no castelo Caminhando Até dá um praio de carro Eu acho Mas nós vamos fazer um passeio Ver se congela o nariz E os dedos Achamos aqui um lugar pra estacionar Fica do lado da catedral Que tá pra lá Já vou mostrar ali pra vocês Quem tem juízo Tá em casa Entendeu? Só tá na rua Quem tem que tá na rua Trabalhando E nós né Porque juízo Manda lembranças Agora tá 2 graus A sensação de menos 2 Continuo dando a previsão do tempo Entendeu? Eu devia ser garota do tempo O que a gente vai fazer agora É tudo pequenininho Aqui tem 5.500 mil habitantes É coisa miúda mesmo Mas é a capital Respeito Primeira coisa que a gente vai fazer Subir lá perto do castelo É um castelo que onde você não pode entrar É a residência oficial do príncipe Aqui de Liechtenstein Que é o Hans Adam II Então é a residência oficial dele Não é lugar pra visitar É só lugar pra ver de longe Mas a gente vai tentar chegar O mais próximo possível Não é lugar pra visitar Mas uma vez por ano No dia nacional de Liechtenstein Que é dia 15 de agosto Ele abre as portas do castelo E convida os moradores Para tomar um drink Lá nos jardins do castelo Aí tem um monte de festas Eventos Essas coisas todas Nós não somos moradores Não é dia 15 de agosto Então a gente só vai lá pertinho Pra ver A gente tá a 1km, 1km e meio Caminhando daqui Uns 20 minutos De subidinha agora Aqui fica a catedral Aqui desse outro lado Fica a praça Onde ficam os prédios do governo Mas depois Nós voltamos aqui E vemos esses prédios Vamos subir O Google tinha falado Pra gente ir pra um caminho aqui Mas tá fechado E também tem uma placa ali Vamos tentar achar outro caminho Eu ia falar sobre essa área aqui depois Mas já que já estamos passando aqui Vou aproveitar o embalo Esse lugar aqui É a Peter Kaiserplatz É aqui que fica O distrito governamental Ali é o prédio do parlamento E aqui nesse prédio Ficam os escritórios do governo Esse prédio aqui Ele foi construído Entre 1903 e 1905 E é um projeto De um arquiteto de Viena Que chamava Gustav Ritter von Neumann E esse difícil aqui Como dá pra ver Para a arquitetura É muito mais novo Ele foi concluído em 2008 E foi projetado por um arquiteto alemão O nome dele era Handiorg Goritz Eu tinha olhado de longe Eu achei que era uma espécie Sei lá De trabalhado no telhado Mas não é não Os tijolinhos estão caindo E isso tem 11 anos Essa obra Que foi inaugurada E aí? Quem construiu isso aí? Como é que faz? Aqui onde nós estamos caminhando agora É o centrinho de Vaduz E eles chamam Esse lugar aqui De Statla Que seria Pequena cidade Cidadezinha Aqui onde ficam Os museus Inclusive Aqui tem Um museu dos correios As lojas Os restaurantes E isso aqui Deve ser mais movimentado Quando o tempo Está mais amigo E menos frio Eu sempre falo Ah, é uma subidinha Dessa vez é uma subidona Chegamos aqui em cima No castelo Agora vamos andar em volta Aqui Ver se a gente consegue Filmar alguma coisa Ver alguma coisa Como eu já disse Para vocês O castelo de Vaduz É a residência oficial Do príncipe E é o símbolo Da capital E acho que a gente pode dizer Que é o símbolo Do país também Esse castelo Foi construído primeiramente Como um forte No começo do século XII E no século XIII Foram adicionados Os alojamentos O castelo Passou a ser propriedade Da família Lichtenstein Em 1712 E eles usaram E eles usaram por uns 20 anos Como residência E depois foi deixado de lado Aí o edifício começou a deteriorar Ficou bem destruidinho mesmo Então entre 1905 e 1912 Foi reconstruído e renovado A gente achou um caminhozinho aqui Perto do castelo Estamos deixando a bicha correr um pouquinho Ela está curtindo, né? É tipo criança Frio Nem sei o que é isso Mas a gente caminhou um pouco O frio deu uma amenizada boa Vamos caminhar mais um pouquinho aqui com ela Lá de baixo eu falo com vocês O castelo é muito bonito Mas o que a gente pode ver é isso, né? Tem que voltar aqui no dia 15 de agosto Ver se o príncipe convida a gente também Pra dar uma olhadinha Pelo menos nos jardins E aqui do ladinho Onde nós estacionamos Fica a Catedral de Vaduz O Catedral Santo Florim Ela foi construída em 1874 Sobre as fundações de outra igreja Que existia aqui E a Catedral está aqui E aqui do ladinho, ó Nessa área aqui Ficam os túmulos da família Príncipesca de Liechtenstein Quem está enterrado aqui É Fran Joseph II Sua esposa Georgina O Dina Eles eram os pais Do príncipe Que está no poder agora Pelo que eu entendi Fica naquela porta ali Ali dentro Mas está fechado Já a Catedral também está fechada 4h20 da tarde Como vocês podem perceber Já está bem escurinho Nós vamos voltar para o camping, gente Dá uns 40 minutos dirigindo até lá Quando a gente chega lá Já vai estar escuro Queríamos passar mais em Bowser Que foi aquela cidadezinha Que outro dia a gente passou Que a gente acabou abastecendo lá Achando que estava na Suíça E eu filmei E senti um castelo de longe Aquele castelo também não dá para entrar Ele até abre umas partes Mas não agora Acho que é de maio a outubro Mas a gente queria fazer uma caminhada E estar lá em cima no castelo Mas enfim O dia está muito curto agora no inverno Muito curtinho mesmo E não vamos passar Mas deu para dar uma olhadinha Na Elixenstein Elixenstein não é muito mais que isso, né gente? Tem um museu ou outro Para visitar aqui em Valdus Aliás, eu falei Valdus Me desculpa Aqui é uma ótima área para esquiar Quando a neve cai mesmo, nervosa A galera vem para cá esquiar E aquela região que a gente está ali também na Suíça Muitos lugares para esquiar Tem muita montanha, né? Vaurores Isso aqui vira uma grande pista de esqui Por tudo quanto é canto Aqui nessa região toda A Áustria, Suíça, Elixenstein Aqui também aquelas caminhadas Que a gente gosta de fazer nas montanhas Rola de fazer também Tem bastante coisa para fazer No futuro quando a gente voltar para a Suíça Porque a gente não vai conseguir ver muita coisa da Suíça Ou melhor, não vamos ver praticamente nada da Suíça E quem sabe A gente dá um pulinho no Elixenstein, né? Está tudo tão pertinho Eu li que muita gente faz bate e volta de Zurique Vai ficar em Zurique Daí para conhecer mais um país Faz bate e volta e vem para cá Aí tem que pegar um trem Depois um ônibus Mas não é difícil chegar aqui não Eu vou deixar um tchau para vocês aqui Porque a gente vai dirigir agora Já vai escurecer E amanhã de manhã a gente quer acordar Resolver umas coisinhas E já pegar a estrada Para amanhã ainda Entrar na Itália Pretendemos ver um lago amanhã Vai dar para ver esse lago? Não sabemos Vamos dirigir até lá Ver como é que está Não sabemos se é uma região que já vai ter neve Estamos muito sem saber de nada dessa vida Só sabemos que precisamos ir para um lugar menos frio Outra vez Fuga do frio Mais ou menos essa época No passado era o que a gente estava fazendo Correndo do frio Então eu volto amanhã Mas amanhã fica para o próximo vídeo Então a gente se vê no próximo vlog E a gente se vê na estrada Um beijo